Olá, meninos e meninas, tudo bom? Começando mais uma aula, aula de geografia. Eu sou o professor Douglas. Eu sou um homem de 1,75m, tenho cabelos curtos, uso também barba curta e, como acessório, um óculos de hastes largas. Então, esse que eu descrevi para você sou eu. E todo início de aula, nós temos a nossa concepção de aula, olha lá, nós já estamos na 17ª aula do nosso curso preparatório para o Enem. E você já sabe, você já conhece, eu deixo para vocês sempre os meus contatos. O professor Ernesto, que é o meu colega, que divide a matéria comigo, tem dúvida, não entendi alguma matéria, precisa de alguma ajuda numa elucidação de algum material, entre contato, certo? Está aqui o meu e-mail, o meu Instagram, Douglas Robel, dá um joinha lá, dá uma força para nós e o dos professores, professores para a Enem, certo? Então, esses são os contatos que você pode acessar nós, nos acessar e conseguir aí sanar suas dúvidas, tá, gurizada? O que nós vamos ver hoje? Economia e industrialização no Brasil, tá, gurizada? Isso é uma matéria que cai aí como forma, né, como forma, né, de questões, algumas coisas mais pontuais, outras, né, no encargo geral. Então, vamos ver. Olha lá, ó, trouxe uma pergunta para vocês, né, aqui está uma rápida nuvem de palavras, né, e qual dessas palavras a gente consegue entender, né? Nós temos ali desenvolvimento econômico, internacionalização, PIB brasileira, entre outras coisas, né? Também chama muito aqui, ó, o trabalho escravo, né, gurizada, isso aqui fica muito também dentro dessa relação aí econômica que nós temos no Brasil e fica a cargo aí da história. Para nós, da geografia, né, a gente fica com outra parte, tá? Então, essa é uma nuvem de palavras, né, vocês têm que fazer essa ligação, nós vamos fazer essas ligações dessas nuvens de palavras e formar o nosso mapa mental, né, através aí do conhecimento que nós vamos adquirir agora na aula. Olha lá, ó, a industrialização brasileira, ela é dividida, né, a gente consegue dividir ela em quatro grandes fases. E aí a gente vai ver um pouquinho de cada fase. A primeira fase, nesse momento, então, não tinha industrialização, né, de 1500 a 1808, é quando nós éramos colônia e, né, por toda aquela concepção relacionada a ser uma colônia, né, nós tínhamos que comprar tudo industrializado, todos os insumos, né, da nossa metrópole. Então, não tinha, não existia, né, a indústria era proibido, não havia nenhuma industrialização, propriamente dito, mas nós tínhamos algumas questões industriais. E eu trago pra vocês aqui em cima, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, vai mostrar justamente esses engenhos, né, que é uma forma de indústria da época, mas é bem arcaico, é só tu moer ali, né, então tu tinha uma pequena, se a gente parar pra pensar, é uma commodity, né, já era muito pouco beneficiado, tá, então era a questão relacionada, então, ao engenho, algumas coisinhas aí, só pra te não levar a cana, mas levar o produto da cana, tá. E aí vamos lá voltar pra segunda fase, né, a partir de 1808 até 1930. Então, quando houve uma pequena instalação, né, de questões aí de indústrias relacionadas a roupa, né, algumas coisas aí, alguns utensílios, é quando nós temos a chegada, 1808, da família real, e como a família real tá aqui, ela precisa de alguns bens e aí não tem, então ela acaba tendo essa primeira industrialização, uma industrialização, né, muito pequena. E muito relacionada a essa industrialização também, a questão do café, né, a gente sabe que o café foi o grande motor dessa industrialização, e eu trago pra vocês justamente essa imagem aqui, ó, do momento da inauguração da primeira ferrovia brasileira, né, construída pelo Irineu, Evangelista de Souza, tá, o famoso Barão de Mauá, tá, gurizada, tá aqui a primeira, primeira ferrovia aí brasileira, justamente pra escoar essas produções cafeiras, tá. Então também são a segunda fase, então é uma fase bem pequena, muito relacionada à questão de produtos internos, né, de dar essa grande questão de fomentar o mercado interno, tá. Vamos passar então para as outras fases, aí nós temos a terceira e a quarta. A terceira fase, que é na época de Vargas, né, a partir da Revolução de 30, então nós temos a industrialização começou, de fato, tá, com esse rapaz aqui, esse senhor chamado Vargas. O que que tá acontecendo no mundo nesse momento? Nós temos um período entre guerras, né, e a partir de 29 nós temos uma grande crise econômica, crise mundial, né, o capitalismo entra em crise, uma crise de superprodução, isso quer dizer que tinha muita coisa no mercado, Vargas chega no poder, tá, a primeira coisa que se faz é queimar o café, tá, gurizada, diz, ó, não tem mais café, porque o Brasil não conseguia mais vender esse café, e ele entende, né, que falta, né, a indústria de base, e ele começa a investir dinheiro nessa indústria de base, tá, gurizada. Então ele começa, a gente já viu que é uma indústria de base, é uma indústria extremamente grande, né, pega aquele minério de ferro e faz o lingote de ferro, né, ele pega aquele minério bauxita e faz o alumínio, né, que é o bem que vai servir para fazer outros, outros bens, tá, é o princípio aí. Então ele vai formar, ele vai fazer, olha aqui, ó, primeiro, a Companhia Vale do Rio Doce, por exemplo, que é a mineradora, depois ele vai fazer outras grandes, a Petrobras, olha aqui, ó, a criação da Petrobras, né, petróleo do Brasil, tá, gurizada. Então ele começa justamente a dar base para as outras empresas através do governo, então, nós temos, então, justamente essa força, né, sendo forçada pelo mercado externo, justamente o mercado interno para suprir essas necessidades. Ele faz, pensa tudo o que vocês podem imaginar, né, até a FENEMEA, Fábrica Nacional de Motores, Caminhão, ele também acaba sendo produzido pelo próprio governo, entre outras coisas, tá, gurizada. Então essa fase aí, né, do que começa propriamente a industrialização brasileira, é a partir da Era Vargas, quando nós temos a formação, né, justamente dessa indústria de base que vai servir para as outras indústrias. Aí nós temos as questões ligadas à história, né, e entramos na quarta fase, e aí a partir dos anos 50, até os dias de hoje, mais ou menos, nós temos algumas fases dessa industrialização. Então a partir do período do Juscelino Kubitschek, do presidente, ele cria o tripé da indústria, e o famoso slogan, né, 50 anos em 5. Então vamos evoluir, vamos crescer 50 anos, como se fosse 50 anos em 5. Vai dar problema isso aí, né, a gente vai ver logo mais. O que que acontece? Ele tem que ter muito dinheiro para isso, tá? E o tripé industrial. O que que é esse tripé industrial? A indústria de base continua com o governo, certo? Os bens de consumos duráveis ficam com o capital externo, muito ligado justamente a essas empresas de carros, né, essas empresas de automóveis. E os bens não duráveis ficam com o capital interno, certo? Então a gente chama isso de tripé industrial. E dura até os dias de hoje essa questão aí relacionada a isso, né? Então, grande desenvolvimento, crescimento industrial, abertura econômica, certo? Entrada, então, dessas grandes multinacionais aqui no Brasil. É a partir do período do Juscelino Kubitschek. Eu trago algumas imagens aqui dele, né? Olha aqui, ó. Nós temos justamente o caminhão, né, sendo produzido no Brasil. Ele ali pilotando, mostrando. Ah, tá chegando aqui a nossa indústria, aquela coisa toda. E o marco que ele traz, eu trago aqui para vocês também, vai mostrar agora do ladinho, né, a construção de Brasília. Ele também marca essa interiorização, né, do país, a partir dele que ele, né, leva a capital para o interior. Se vocês, né, fizerem uma leste-oeste, norte-sul, fizeram essa referência, vai ser bem no cruzamento, né, do maior relacionado a isso, tá, gurizada? Então, é essa questão que nós temos. Nós temos, então, o Juscelino Kubitschek, né, interiorizando e trazendo essa multinacional para ter essa grande, esse grande crescimento aí, lindo, 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 até os dias de hoje. E aí, então, nós entramos em alguns governos, alguns aspectos principais. Aí entramos nos governos militares, né, em 64, então, nós tivemos o golpe militar, né, entra no poder desses militares. E aí, algumas questões relacionadas a isso, desenvolvimento e infraestrutura. O que que eles pensam? Não, vamos descentralizar, vamos levar para o interior. E aí, eles acabam fazendo grandes, trazendo grandes questões aí relacionadas a isso. Nós temos, por exemplo, a usina de Taipu sendo construída, né, a maior usina hidroelétrica do mundo. Nós temos a Zona Franca de Manaus, isso quer dizer, vamos produzir, vamos levar para o interior. Eles levam para Manaus um complexo industrial que a gente chama de Zona Franca, não tem grandes questões aí tributárias para tentar ajudar no interior, né, Manaus. Ocupação agrícola do centro-oeste, lembra que eu falei para vocês, a gente viu isso já, essa interiorização. Transamazônica, essas grandes rodovias, né, que vai ligar o Brasil, vai escoar a produção, tá, gurizada? O que que acontece? Por que que nós temos justamente essa crise? Em 1973, nós temos a crise do petróleo, que afeta o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Lembra que a gente teve lá, então, o Juscelino Kubitschek, com 50 anos em 5, ele pega muito dinheiro emprestado. Há juros flutuantes, né, naquela época que ele pega, então era baixo. E quando tu tem a crise do petróleo, esses juros se vão. Vai aí o teto. E aí, então, não consegue suprir a necessidade, né, de manter esse crescimento e pagando altas dívidas, né. Então, nós entramos na década de 80, com uma inflação extremamente grande, gurizada, para vocês terem uma ideia, essa inflação, ela tá na casa dos 2 mil por cento, tá, isso quer dizer, no ano, tá, teu salário reduzia 2 mil por cento, era algo, assim, horroroso, né, a demarcação dos preços era de manhã e de tarde já tinha outra demarcação, tá, gurizada? Protecionismo daí acaba fechando, então, novamente o mercado interno, né, não trazendo, justamente poucas pessoas iam conseguir trazer coisas de fora, né, e aí, então, tu vai ter todo um sucateamento dessa nossa indústria, sucateamento das estatais, porque tu não vai ter, justamente, essa galera conseguindo ter o incremento que precisa, né, a indústria nacional se desenvolve, né, e esse desenvolve é um pouco relacionado à questão de necessidade, vai se desenvolvendo, vai pensando. E aí eu trago algumas imagens para vocês, ó, bom e velho Itaipu, tá, gurizada, mostrando toda aquela pomposidade, né, grandiosidade, né, que nós temos em relação a isso, tá, e aqui embaixo vai mostrar para vocês a construção da Transamazônica, né, como é que era, as pessoas iam para lá, os trabalhadores e acabavam, inclusive, morrendo de coisas bem simples, né, entre outras coisas. E uma imagem emblemática, vai mostrar para vocês aqui do lado, é o demarcador ali de preços, cara, esse rapaz aí, ele só demarcava preço, ele passava o dia inteiro demarcando preço, literalmente, de manhã era um preço, a tarde era outro, certo, então, é chamar de década perdida em relação a essa questão dos preços, tá, e a indústria, então fica nacional, fica, né, a mercê aí se desenvolve a meio, meio que por si só, tá, tá, nós temos, por exemplo, a formação de um carro chamado Gurgiel aqui no Brasil, justamente por esse desenvolvimento, não ter grandes marcas de novo, tá, vamos passar aqui, ó, e aí, a partir de 85, quando nós temos os governos, né, novamente democráticos, nós temos alguns governos aí, algumas relações com isso, tá, primeiro o governo do Sarney, nós temos aí per inflação, olha aqui que eu trouxe para vocês, ó, inflação atinge 1.764%, isso quer dizer que teu salário reduzia 1.764%, então, se tu ganhasse 100 reais no final daquele ano, aqueles 100 reais não ia comprar quase nada, tá, gurizada, então, estava todo mês girando aquela moeda, né, tiveram vários planos relacionados a isso, plano cruzado, cruzado novo, né, para tentar suprir essa inflação, reduzir, tá, o Sarney tem uma questão relacionada a isso, porque ele não, ele foi o vice, né, e aí, quando ele entra no poder, ele não é o cara que foi escolhido, então, ele, qualquer coisa que ele faça, vai ter problema. Bom, passamos o governo Sarney, chegamos no governo Collor, e aí o governo Collor, o Collor, vamos deixar claro que o Collor não foi impeachment, ele pediu para sair, estava no processo de impeachment, e aí, durante o trâmite desse processo de impeachment, ele pede para sair, ele diz, né, não, acaba saindo do poder e entra no lugar dele o Itamar. Mas, olha ali, durante o governo Collor, então, nós tivemos privatizações e confisco da poupança, isso quer dizer, ele confisca o dinheiro que as pessoas tinham, né, para não tentar sanar essa inflação e dar a maior zebra relação a isso, né, as pessoas precisavam daquele dinheiro, elas economizaram por aquele dinheiro, então, o governo segura e diz como que vai ser gasto aquele dinheiro, entre outras coisas, tá, e aí o Itamar entra no poder, né, como ele é vice, ele entra no poder, ele traz uma equipe com ele, junto com ele, traz o Fernando Henrique Cardoso como o ministro da economia, não ministro da fazenda, certo, ele era o ministro da fazenda e eles pensam o plano real. Aí que nós temos grandes mudanças, propriamente dito, na economia, né, e também nessa questão relacionada a industrialização, tá, durante o período do Fernando Henrique Cardoso, que ele é neoliberal, então, essas estatais são todas vendidas, né, Vale do Rio Doce, a Telebrás, entre outras coisas, ele abre as ações da Petrobras, ele diz, olha, a Petrobras não é mais só do governo, ele começa a lançar esses papéis das estatais, tá, e aí, então, ele consegue, aqui tá justamente esse valor, ó, eu trago aqui pra vocês, né, os valores aí que foram conseguidos. Olha só o valor da Telebrás, né, comunicação é fundamental, tá, gurizada, comunicação é fundamental, por isso que é a mais cara delas que foi adquirida aí nesse período, tá, gurizada, então, eu trago aí pra vocês. Entra no poder, então, né, o governo Lula e o governo Dilma, então, eles pegam essa ideia, né, não fazem mais as reformas neoliberais e acabam investindo nas commodities. O que são commodities? Comodities são produtos com pouco beneficiamento ou nenhum, por exemplo, o petróleo. O petróleo é uma commodity, eu pego o petróleo, só retiro ele em garrafo, né, coloco lá nos barris e vendo. Isso é uma commodity. A soja, por exemplo, é uma commodity. Eu pego, planto ela, no máximo, o que que eu faço? Eu descasco e vendo. Então, tu não tem grandes, tu não tem grandes beneficiamentos desses produtos, tá, e aí começa a ter, justamente, a interferência nas estatais, né, as estatais formam essa interferência na economia, começa a rotular os preços, começam a ter grandes relações aí com essas questões, tudo isso também controlado, né, a economia estava controlada a partir do plano real, tá, gurizada? Então, essa é o panorama que nós temos, né, o liberalismo, justamente através do Sarney, começa lá o governo Collor, Itamar e outros mais, tá? Vamos, ah, lembrando, a Dilma foi empitimada, tá, a única, o único presidente aí que teve, né, a presidenta que teve esse processo, né, propriamente dito foi a, 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 a presidenta Dilma, tá, meninos e meninas? Lembra? A partir de 85, imperiflação, Collor com a privatização e o confisco da poupança, lembra disso, e aí a partir do Itamar que nós temos a, o plano real sendo colocado em prática, tá? Vamos lá, vamos passar? Compreender, então, o passado econômico, a gente tem que entender que nós sempre fomos, desde a nossa criação, nós fomos sempre relacionados a essa questão de produtos ligados à agricultura, né, commodities, tá? Então, o Brasil acaba colocando muito, muita força nisso e hoje, essa parte agrícola, né, essa parte relacionada à agricultura, a partir de 2014, o produto interno bruto, ele é muito forte dentro do nosso produto interno bruto, tá? Essas vendas dessas commodities, né, essas questões aí relacionadas a isso, tá? A partir, e aqui tá o PIB brasileiro, né, então, olha aqui, ó, de 2000 até 2020. De 2000 até 2007, nós tivemos crescimento, né, nós crescemos bastante. Em 2009, nós tivemos uma crise mundial, o Brasil é um país que não, o nosso produto interno bruto, então, não cresce, mas também não diminui. 0,1% é considerado não diminuição, é manutenção. Em 2010, nós tivemos um salto, entre outras coisas. 2014, já começa a reduzir. 2015, 2016, nós tivemos uma crise econômica e uma crise política brasileira, né, então, nós começamos aí o nosso PIB a encolher. 2017, 2018, 2019, a gente dá uma crescida e, quando entra aqui 2020, nós temos, né, a pandemia, então, o nosso PIB cai, né, drasticamente. Na série histórica, então, de 20 anos, é quando nós temos o nosso PIB mais encolhido, né, nós temos aí menos produto interno bruto rolando, tá, menos dinheiro. O que que é o produto interno bruto relacionado a isso, tá, gurizada? É importante saber, porque o produto interno bruto é como se fosse um salário do país, né, como se fosse esse dinheiro. Se não tem, ele encolheu, ele não vai conseguir investir, ele não vai conseguir ter a manutenção da sociedade, tá? E aí nós temos aqui, ó, vai gerar o desemprego, vai gerar subemprego, entre outras coisas. E aqui nós temos justamente a evolução dessa taxa de desocupação, né, dessa galera que tá aí necessitada do emprego, tá? Dentro da série histórica, ó, de 2012 a 2021, então, a taxa de desemprego vem crescendo, né, nós tivemos aí 2014, justamente um, a menor taxa que nós temos, quase 6% dessa, da nossa população sendo desempregado, chegando hoje aí a picos de 15%, 14,7% em 2021. É muita gente não tá produzindo, né? Quando uma pessoa tá desempregada, ela não gera, não faz essa economia girar, ela acaba ficando retraída, ela não vai comprar, ela não tem dinheiro, né, pra economia circular, então o PIB também acaba se retraindo. Muita gente desempregada traz essa retração do, do produto interno bruto, porque tu não tem as pessoas ali, é, comprando, né, fazendo toda aquela, aquela, aquele giro econômico, tá, meninos e meninas? Então, lembra, produto interno bruto e a taxa de desocupação, elas estão aí relacionadas bem forte. E aí nós entramos dentro da nossa querida exportação, e aí eu trago pra vocês, ó, antes de dar as explicações, eu trago aqui um, um QR Code do Censo Agrário, né, tu tem algo, quer ver o que se exporta pra quem, tempo real, quanto que foi, entra aí com o QR Code, né, vai te transferir pro nosso Censo Agrário do IBGE, e aí tu vai conseguir fazer todas essas questões. E aí eu trago algumas, algumas, é, alguns relacionados a isso, né, alguns tópicos aqui. Vamos pegar lá o gráfico 4, né, os principais produtos exportados para a China. A China é o nosso grande parceiro econômico, ele acaba absorvendo muita coisa do que a gente produz. Soja, olha aqui, mais da metade do porcento do, do que se vende pra China é sódio, certo? Depois nós temos carne, in natura, isso quer dizer, ou é o animal vivo, ou é aquela, né, container resfriado, tá, não é aquela coisa embalada, enfim. Celulose, grande parte aí também relacionada a uma commodity, né, celulose, tu vende ali a, ou a, a árvore inteira, ou algumas partes dela, entre outras coisas, cana de açúcar, né, entre outras coisas. Algodão também chama atenção, tá, gurizada. Então essa é a grande questão aí que nós vendemos para a China, esses são os produtos principais. Aqui eu trago para vocês, ó, a questão da China, né, a porcentagem que ela compra dos produtos que nós temos, né. Se a gente pegar a carne bovina, quase metade da carne que a gente vende, né, para o mercado externo, vai direto para a China, tá. Bom, o açúcar é 90%, né, 89,3, 89% aí, quase 90% daquilo que a gente produz de açúcar, vai direto para a China. Carne de frango, né, com 77%, quer dizer, 3 quartos aí que nós temos, tá. Algodão também, né, 3 quartos. E a carne suína, quase metade, então, da carne suína, da carne de porco que a gente produz, vai direto para a China, tá, gurizada. Olha aqui, ó, vamos colocar aquelas questões, assim, de manufaturados, né, que são bens propriamente ditos, né, entre outras coisas. E aqui está a evolução da nossa exportação. Olha aqui, produto básico é justamente essas commodities, tá. De 97 até 2018, olha quanto que a gente está produzindo daquelas commodities, tá. Nós estamos produzindo muita coisa. Então, mais da metade do que a gente exporta é commodity ligado à agrícola. Se a gente somar com esses produtos semifaturados, semimanufaturados, que é o caso, por exemplo, do petróleo, entre outras coisas, você vai aí a mais da metade do que a gente produziu em 2018, que é o dado que a gente tem. E esses produtos manufaturados, né, acabam baixando. Olha aqui, ó, nós tínhamos 60% lá em 2020. Quando nós, né, passamos a ter essa aplicação das commodities, nós temos muito mais produtos, então, relacionados a isso, sendo produzidos, sendo exportados, tá. Muito importante essa relação aqui que nós temos. Tá, gurizada? Lembrem disso. Vamos passar aqui, vamos ver, nós temos mais uma questãozinha, vamos ver como é que isso pode ser relacionado, e nem em 2014. Ao deflagrar-se a crise mundial em 29, a situação da economia cafeira se apresenta como se segue. A produção que se encontrava em altos níveis teria que seguir crescendo, pois os produtores haviam continuado a expandir as plantações até aquele momento. Com efeito, a produção máxima seria alcançada em 1933, isso é, no ponto mais alto da depressão, como reflexo das grandes plantações de 1927 e 1928. Entretanto, era totalmente impossível obter créditos no exterior para financiar a retenção dos novos estoques, pois o mercado internacional de capitais se encontrava em profunda depressão. E o crédito do governo desaparecera com a evaporação das reservas. O que isso está dizendo? Nós investimos, teve a crise, não conseguiu. Então, é isso que está dizendo aqui para nós. Nós vimos isso, é o motor, então, essa equipe, essa galera cafeira, acaba, então, entrando no processo. Resposta, o Estado brasileiro, a conjuntura econômica mencionada foi, a atração de empresas estrangeiras? Não. Reformulação do sistema fundiário? Menos ainda, ele não reformulou aquela questão. Incremento da mão de obra imigrante? Já tinha sido, a gente viu na aula anterior, justamente dentro da reserva cafeira. D, desenvolvimento da política industrial? Lembra? Com a chegada, então, de 1930, o Vargas faz isso aí. E, financiamento de pequenos agricultores e a gente fica, justamente, com a D. Tá, gurizada? Vamos ficando por aqui, uma aula massiva, tá? Tu tem dúvida, entra em contato, pergunta e partiu passar.